Então gente, vamos lá, vou começar passando esse CC Queen Tô olhando pra cá, porque eu tô olhando pro espelho, tá bom? E porque eu acho que ele deixa a pele bem aveludada Tá bem legal, deixa a pele bem lisinha Sabe quando a sua pele dá aquela sensação de que você acabou de fazer uma limpeza de pele? Então, ele dá essa sensação no meu rosto Aí, agora eu vou pegar a base e vou aplicar essa base no meu rosto Obviamente, né, que eu vou aplicar a base aonde Um pouquinho no pescoço também, pra não ficar esquisito, né E vou espalhar toda essa base Lembrando que eu já fiz a sobrancelha pra adiantar o vídeo Não esqueçam de passar produto no pescoço, tá gente? Pra não ficar aquela coisa estranha Bom, agora eu vou pegar uma base mais clara De um tom mais claro Mas vocês podem usar o corretivo Eu que prefiro usar a base mesmo Eu gosto E vou iluminar Fazer a parte da iluminação Vou aplicar nos pontos onde eu quero iluminar Gente, fica um efeito bem legal Vou aplicar um pouquinho aqui, ó Com excesso No queixo E vou trazendo pra cá Pro maxilar, né Gente, infelizmente a câmera não pegou Mas não gravou Mas eu passei o pó banana Onde eu apliquei a base mais clara Foi isso que eu fiz Assim que eu acabei de passar a base mais clara Pra iluminar, tá bom? Aí eu vou vir com o meu pó mais escuro Ele quebrou Ele quebrou Tá? Vou aplicar ele Nas partes onde eu quero disfarçar Primeiro eu só aplico E depois eu venho esfumando Nas áreas onde eu quero disfarçar Eu aplico esse pó mais escuro, tá, gente? Aí depois eu venho e espalho Esfumo, né? E termino de tirar o excesso E vocês vão tirando o excesso Até ver que Não está mais marcado E eu adoro esse pó banana Porque ele é amarelinho Então ele não estoura no flash E fica uma cor super legal Gente, esqueci de falar Que eu faço um contorninho No nariz Bem de levinho, sabe? Só pra dar uma afinada, assim Eu pego o pincel bem assim E passo o pó mais escuro Pra dar uma afinadinha no nariz É pele quase pronta Agora eu vou vir com o meu blush Pra dar uma coradinha Pra dar um efeito saúde, né, gente? Passo um pouquinho de blush aqui No meizinho do nariz E também no queixo Aí eu vou pegar uma paleta De sombra cintilante Aquelas que parecem iluminador E vou aplicar um pouquinho Na pontinha do nariz Acho que fica bem fofa Eu não sou muito de usar Iluminador no meu rosto Eu não sou muito fã, tá? Só na pontinha do nariz mesmo Passei uma cola nos cílios portiços E agora enquanto seca a cola Eu vou pegar o meu A minha máscara de cílios E vou aplicar Eu prefiro passar Eu prefiro passar a máscara de cílios Antes de colar os cílios portiços Eu acho mais prático Gente, eu vou narrar pra vocês O restante do vídeo Porque o som tava alto Aí eu colei os cílios portiços E tem que ter muita paciência Nessa hora O outro me deu um trabalho Então eu já preci com ele colado Pro vídeo não ficar tão grande Aí eu colei Os dois E passei um batonzinho Esse é o único batom que eu gosto Eu não gosto muito de usar batom Quando eu uso Eu prefiro batom escuro Porque eu acho minha boca muito grande Então quando eu passo batom claro Eu não me sinto bem Eu não acho que fica bonito Depois eu fiz aquele pontinho de luz No cantinho inferior dos meus olhos Eu acho que dá um efeito bem legal Dei uma reforçada ali com rímel Nos meus cílios inferiores Porque eu gosto deles bem grande Então eu passei mais máscara na parte de baixo E a make ficou assim Já já volto E mostro pra vocês o meu look O look que eu escolhi usar E o lookinho que eu escolhi Pra esse vídeo Arrume-se comigo Foi esse Essa blusinha de frio Com esses detalhes muito top E com essa manguinha transparente Eu acho que É bem diferente E esse shortinho Ele é um shortinho Bem social E combinou muito com essa blusa Gente, o vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Deixe o like Se inscreva no canal Que vai ter outros vídeos pra vocês E não esqueçam de me seguir Lá no Instagram também Que eu tô sempre postando Uma fotinha nova Um beijo Até o próximo vídeo